O que você falou, Gil? A tela toda, senhor. Você tá lindo. Você tá bonito, hein? Quem tá fazendo os conselhos, Eduardo? Você, gatão. Obrigado mais uma vez. O Gil só fez o pezinho do meu cabelo aqui, olha. Vou deixar a diferença. Tá bom, vai ficar lindo. Obrigado, Gil. Obrigado mesmo ao Gil Marciano, o melhor do mundo. Beijo, queijo. Obrigado, meu amigo. Maravilhoso, tá? Top. Meu cabelo tá ficando bom. Tá crescendo. Tá ficando bom. Tá indo ótimo. Tem quatro beijos que eu não corto. Tô brincando. Tá ótimo. Obrigado, Gil. Tamo junto. E aí, minha gente. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Passando pra desejar uma ótima tarde pra vocês. Mandar um beijo. Dizer que eu amo muito vocês. Já tô saindo pro show, porque hoje é dia de trabalho. E tamo junto, tá? Beijo grande. Valeu. Que Deus abençoe. Dê paz, saúde, alegria. Muito amor pra vocês. E qualquer coisa vocês me gritem, tá? Valeu. Tamo junto. É nóis. É nóis.